Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de volta no LEGO Marvel Vingadores ou LEGO Marvel Avengers, gente! E, galerinha, como vocês já viram aí no título e na capa do vídeo, estamos aqui hoje para jogar com mais um dos meus mods incríveis, cara! E dessa vez não é os incríveis, né? Dessa vez vai ser o Ben 10, né? E, aliás, pessoal, eu não esqueci que eu prometi fazer os aliens do Ben 10, tá? Não vai dar para fazer todos, mas eu vou tentar fazer o máximo possível dos aliens do Ben 10, tá? Olha só que legal aqui, ó! O Ben... Como é que é o nome dele? É Ben Tyson? Ben... Acho que é Ben Tyson, né? Comenta aí como é que é o sobrenome do Ben 10, porque eu esqueci, mas eu sei que o nome dele é Ben, né? É o Ben 10. Olha só que maneiro o mod do Ben 10, cara! Está um pouco diferente da primeira versão que eu fiz, porque a primeira versão que eu fiz, gente, eu coloquei um olho nele, que era o olho do Ben 10 mesmo, Mas aí eu achei melhor deixar um rosto do Lego nele, já que é uma versão Lego, vamos deixar ele com o rosto do Lego, né, gente? Nada mais justo. Belezinha! E aqui o Ben 10, gente, eu coloquei nele as habilidades de tecnologia, como o Ben, ele sabe lidar um pouco com tecnologia, Eu coloquei habilidades tecnológicas nele e também coloquei uma arminha alienígena verde, né? Para combinar com o seu reloginho verde ali, né? Os poderes do Ben 10. Beleza, pessoal! Por enquanto, ainda não tem a transformação do Ben 10, mas eu vou me comprometer a fazer alguns dos aliens que eu conseguir aqui para o Ben 10. Beleza? Vamos lá ajudar primeiro aquele grupo de pessoas ali na frente que está sofrendo, ó. Na verdade, grupo não. É só uma pessoa que está sofrendo com criminosos. E o Ben 10 chegou. O Ben 10 chegou. Pode vir. Pode vir. Ó. Ó o Ben 10, escoçou a arma alienígena dando conta dos criminosos. Já era. É, da próxima vez você escolhe um lugar melhor para tirar... Não! Nada disso. Não escolhe um lugar melhor para tirar a soneca, cara. Sabe por quê? Porque todo mundo tem direito de ir vir neste mundo, cara. Então, você está certo. Você estava no lugar certo. Os criminosos aqui estão errados, né? Enfim, gente. Vamos lá. Vamos começar a fazer as missões aqui. Porque essa aí é a missão da cidade. Isso aí não tem nada a ver com os extras do mundo aberto, né? Primeiro, para começar, já vamos coletar esse bloco de ouro aqui que eu acho que o Ben 10 consegue coletar. Que eu dei para ele a habilidade de acessar os painéis da SHIELD, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Vamos ver se ele vai conseguir, gente. Olha lá. Ah, ele consegue, garoto. Eu dei para ele acesso da SHIELD, né? Olha lá. Por que eu dei o acesso da SHIELD para ele, gente? Porque vai ter muito painel da SHIELD. E como é algo tecnológico, né? Eu coloquei essa habilidade nele para ele ter mais serventia durante as missões. Certo? Ok. Desligamos ali a eletricidade. E agora podemos pegar o bloco de ouro que está aqui no meio do Central Park. Beleza? E eu pensei... E está travando bastante o meu jogo, hein? Eu pensei do parceiro do Ben 10 nesse vídeo ser o Hulk. Mas eu não sei se o Hulk vai conseguir ajudar a gente em todas as missões que a gente vai estar fazendo aqui. Certo? Que aí fica o Ben 10 e também fica o verdão do Hulk, né? Cadê o Hulk? Está aqui, garoto. Eu prefiro esse Hulk aqui, né? O Hulk normal. Sem ser o Hulk Vingadores Era de Ultron. Deixa ele aparecer. Beleza. O meu jogo está um pouquinho lento, gente. É porque como eu modifiquei o jogo para colocar os mods dentro do jogo, ele fica um pouco lento, tá? Olha lá. Tanto que ele está dando umas travadinhas aí ainda. Vamos ver se a gente acha aqui uma missão para estar fazendo com o Ben 10. Deixa eu ver. Tem uma missão de corrida, mas missão de corrida não dá para fazer com o Ben 10. Tem blocos de ouro, certo? Deixa eu dar um hiper salto aqui do Hulk. E a gente vai tentar achar alguma coisa aqui, ó. Inclusive tem um bloco de ouro aqui em cima. Será que o Ben 10 consegue pegar esse bloco? Vamos lá, Hulk. Ajuda o Ben 10 a chegar lá em cima, cara. Olha só. Isso está aqui, ó. Não. O Ben 10 não vai conseguir pegar esse bloco aí, não, gente. Não vai dar certo. Aqui tem mais uma corrida. Missões de personagens, né, cara? Missões de personagens seriam as melhores para o Ben 10 fazer. Porque missão de personagem geralmente é você fazer algum objetivo mais tranquilo, por assim dizer. Só que eu não estou achando missão de personagem aqui, não. Está em falta as missões de personagem. Calma aí, gente. Continua comigo aí? Eu vou dar um hiper salto. Se eu não achar nada, a gente vai para uma ilha. Ó, achei aqui, ó. Missão do Fenfum, né? Vamos lá, Ben 10. Você vai ter que encarar aquele dragão gigante, cara. Será que você consegue? Eu consigo! Foi que... Não, não vou fazer a voz do Ben 10, não, porque eu não sei como é a voz dele. Vamos lá. Vamos pegar a missão do Fenfum aqui, gente. Vamos ver. Justamente. Eu não achei algo para dedicar minha existência, além de devorar montais. Isso foi cruelmente retirada. Me refiro, claro, ao restaurante onde eu trabalhava como chefe. Acabou-se num piscar de olhos. Mas não tem uma. Pois o grande Fenfum, Fenfum, voltará ao mundo da culinária com seu último empreendimento. A fábrica de frozen fruit. Fat Finn, fantasticamente fresco. De Fenfum, Fenfum. Tudo que eu preciso são de alguns ingredientes para começar. E talvez um nome atrair. Ótimo, gente. Ótimo, hein? A missão que a gente achou para o Ben 10. A missão de desbloqueio do Fenfum, vamos ter que pegar para ele. Engraçado, né? No LEGO Marvel Super Heroes 2, se você assistiu, se você está acompanhando aí o canal comigo, cara, assistindo aí os vídeos, ele também estava falando coisas de cozinheiro, né? E aqui também. Será que o Fenfum, se você souber, comenta aí para eu ficar sabendo, cara. Ele é algum tipo de cozinheiro? Porque no LEGO Marvel 2, LEGO Marvel Super Heroes 2, ele também está falando de comida, cara. E aqui ele também está falando que tem um restaurante aí, né? Vamos lá, Hulk. Ajuda aqui o Ben 10 a chegar nos locais. Eu vou precisar de um carro. O Hulk não precisa, porque só ele dá um hiper salto, ele já chegou na China, né? Só que o Ben 10 não é assim. Eita, calma. Eita, enroscou os carros aqui, ó. Ah, meu Deus. Ih, já era esse carro aqui. Esse carro já era. Acabei pegando o carro da mulher que estava na frente, ó. Vamos tentar pegar os ingredientes que estão mais longe, né? Por exemplo, aqui... Eita, já achei aqui, ó. Caixa de leite. Caixa de leite. Banana. E uma maçã verde, que aliás é deliciosa, hein? Maçã verde é muito boa, cara. Beleza. Lá no longínquo do horizonte tem mais ingredientes. Vamos lá, vamos lá, gente. Continua comigo aí. E não esquece de deixar o seu like maneiro para eu saber que vocês querem os aliens do Ben 10 versão LEGO, que eu acho que eu nunca vi, eu nunca vi os aliens do Ben 10 em versão LEGO. Vamos lá. Aqui tem uma bananinha e acho que é só. Só. Aqui é só a bananinha. Ok. Ah, não. Gente, sabe o que eu fazia? Calma aí, pessoal. Eu vou pegar... Se aqui tiver um veículo voador do jogo, porque vai ter ingredientes que vão estar no alto. E eu não vou conseguir pegar com o Ben 10, né? Deixa eu só ver se tem algum veículo voador aqui, ó. Deixa eu me ver. Olha, eu acho que não. Aqui não é a área dos veículos... Ah, tem o cavalinho. Tem o cavalinho aqui que ele... O Aragorn, né? Tem o cavalinho. Vamos pegar o cavalinho, cara. É a única coisa que tem aqui que eu sei que voa. Olha lá, Ben 10 e seu cavalo alado. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar ele aqui. Beleza. Olha lá o cavalinho que voa. Vamos lá, Ben 10, com o cavalinho voador. Gostei, gostei, gostei. Gostei da combinação. Deixe-me ver. Olha lá, esse aqui está embaixo, ó. Vamos lá, Aragorn. Me ajude a pegar os ingredientes. Ok, essa região já foi. Certo. Aqui tem algum aqui que está aqui embaixo. Olha só, caixinha de leites. Caixinha de leites. Peguei o leites. Você gosta de tomar leites, cara? Comenta aí se você gosta de tomar leites. É leite, tá, gente? Eu estou só brincando, tá? Quando eu falo assim, eu estou brincando com vocês. Não levem a sério. Aqui tem mais, só que parece que está no meio do prédio. Ah, não. Tem uma rua aqui no meio, ó. Calma aí. Ó, está aqui perto. Aqui, maçã verde e mais uma caixinha de leites. Ok. Temos aí já três leites, né? É, três maçãs verdes e três bananas. Banana. Vamos lá. Aqui na frente. Opa. Eu acho que tem um beco aqui, ó. Porque eu passei e ele está aqui no meio. Certo. Então tem algum bequinho aqui, né? Para a gente entrar. Calma, Fim-Fan-Fum. Está difícil de achar aqui o negócio. Você está muito apressado. Aqui achei. Está dentro da loja. Vamos lá. O cavalo que invadiu a loja de frutas. Tem aqui uma maçã verde e uma banana. Agora está faltando um de cada um. E também duas caixas de leite. Com bem dez. É claro, pegando os ingredientes para o Fim-Fan-Fum. Calma lá. Deixa eu ver. Está marcando que está aqui embaixo, hein? Eita, esse cavalo aqui é muito rápido, cara. Eu estou achando que ele é o cavalo de Pegasus, hein? Porque ele está muito rápido. Aqui achei mais uma maçã verde. Mais uma caixa de leite. Ok. Só está faltando agora uma caixa de leite e uma bananinha. Eu estou achando que o Fim-Fan-Fum, na verdade, vai fazer uma vitamina, hein, cara? Leite, banana, maçã, né? Isso aí é ingrediente de vitamina. Que, aliás, é muito bom. Você gosta de vitaminas, cara? Deixa aí nos comentários. É muito bom, muito gostoso. Olha só. Esse aqui está no alto, está vendo? Por isso que eu peguei o cavalo alado de Pegasus aqui. Cavalo do Ben 10 agora. Ele foi roubado. Roubado. Não, foi pegado emprestado. Gente, roubar é algo que você não pode fazer, tá? É... Pega emprestado. Vamos pegar aqui... Eita! Esse ingrediente está nas nuvens, cara. Que... Olha lá! Meu Deus! Quem foi que deixou essa banana aqui em cima, cara? Pode ter sido o Donkey Kong, né? O Donkey Kong que deixou aqui em cima. Porque não tem outra explicação. Ok, tem mais ingredientes. Só que esse aqui está lá embaixo. Pegasus, desça. Está descendo na velocidade da luz aqui, aliás. Calma. Calma, calma. Não, 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 não chora. Aí, Pegasus aguenta, cara. Pegasus é forte. E aqui, caixinha de leite para a vitamina de Fim, Fem, Fum. Agora podemos entregar para ele. Sai da frente, galera! Sai da frente! Um dragão gigante me espera com os ingredientes de sua vitamina. Para ele ficar mais forte. Mas isso seria meio perigoso, né? Deixar um dragão mais forte. Vai saber o que ele vai fazer, né? Deixa eu estacionar o meu cavalinho aqui. E vamos entregar o ingrediente para ele. E... Ok, pessoal. Conseguimos desbloquear o Fim, Fem, Fum, né? Aqui no vídeo do Ben 10. Então, nesse vídeo já teve muita coisa maneira. Teve o Fim, Fem, Fum, né? Teve o cavalinho alado. Teve o Hulk. Caraca, esse vídeo merece um milhão de likes, cara. É só um milhão. Só um milhãozinho de likes, né? Deixa eu comprar aqui o Fim, Fem, Fum. E a gente joga com ele depois, tá? Vamos pegar de novo o cavalo alado. Foi muito útil para a gente aqui, para achar as missões. E vamos lá. E o meu amigão Hulk não vai ficar de fora das missões, galera. Calma aí que a gente já vai achar alguma coisa para o Hulk fazer. Porque ele virou o novo amigo do Ben 10 que vai ajudar aqui mais um cidadão em perigo. Com sua arma. Aqui, ó. Ali, Mujina. Toma! Toma! Aí, garoto. Pronto. Ih, ainda está faltando um. Ficou faltando um aqui, ó. Aí, Ben 10. Mandou bem. É, no seu tempo eu não entendi o que você falou do seu tempo aí, não. Mas, tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar essas missões doidas aqui. Muito doidas, cara. Deixa eu ver. Aqui tem a missão... Olha só! Essa missão é legal. Essa missão é legal, hein? Essa missão aqui é da mulher Hulk. Vamos pegar ela para fazer com o Ben 10 também, cara. A mulher Hulk. Mulher Hulk esmaga! Tô brincando. Essa não é uma missão de buscar soldados. A mulher Hulk, ela se transforma, gente. Porque, na verdade, ela não tem uma forma de fazer com o Ben 10. A forma dela já é verde, né? É diferente do Hulk. O Hulk tem o Bruce Banner e tem o Hulk. Vamos lá. Eu acho que essa missão vai ser uma missão de combate. Eu acho que durante o caminho vai ter inimigos, que vai ser muito bom. Porque eu vou testar a minha pistola aqui. Pistola ali, a gente tem no Ben 10, né? A gente vai testar a pistolinha dele. E também vamos colocar o Hulk em combate, que ele deve estar me seguindo aí. Vamos ver se o Hulk tá me seguindo. Olha, ele tá me seguindo, ó. Hulk esmaga! É, vai ter inimigos sim, gente. Tô lembrando dessa missão. Vai ter inimigos. Olha aí, ó. Falei! Olha lá. Hulk esmaga! Aí, ó. Não é só mulher. Hulk que esmaga aqui, não. Hulk também esmaga. Olha lá. O ataque dele que ele fez no Loki. Toma essa! Olha lá. Chutou o inimigo. Muito bom, Hulk. Tá de parabéns. Agora o Ben 10. Agora o Ben 10. O Ben 10 é sua arma alienígena. Olha lá. Ok. Tem mais? Não, acabou. Vamos lá. Vamos, Hulk. Vamos seguir aqui a mulher. A mulher Hulk. A mulher Hulk. Ok. Vamos pra onde? Pra lá. Vamos seguindo ela, gente. Enquanto a gente segue ela aqui, vocês tratem de deixar o like aí, hein? Esse vídeo tá tão maneiro que ele tá merecendo um milhão de likes. Né? Eu acho que a gente não chega a isso nem daqui a 10 anos, mas tudo bem. Né? Eu não vou ficar triste, não. Mas que merece, merece. Beleza. Dessa vez eu vou usar o Ben 10 aqui, sua arma alienígena, pra acabar com os inimigos. Daqui a pouco eu uso o Hulk de novo. Vai ter mais uma leva. Uma onda. De inimigos. Beleza. Vamos com o Hulk agora. Ben 10 já jogou bastante aqui nesse vídeo. Vamos lá. Hulk, proteja a mulher Hulk, cara. Se bem que eu acho que ela não precisaria de proteção, não, hein? Cara, sabe alguém? Agora, eu tive uma grande ideia. Eu acho que a mulher Hulk merecia uma série na Netflix, cara. Ela deve ter alguma coisa interessante pra nos contar em uma série. Já imaginou? Seria muito maneiro, hein? Ih, o Hulk não entra aqui. O Hulk não entra, cara. Ih, não. Não, 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 não. Não, nada disso. Vou virar Bruce Banner. Vou entrar e vou virar Hulk de novo. Negativo, cara. O Hulk não vai ficar de fora dessa batalha. Olha lá, deixa eu entrar a cama aí. Agora, vocês estão me deixando zangado. Vocês estão me deixando zangado. Hulk, esmaga. Toma. Tapão do Hulk. Ih, a câmera ficou doida. Tapão do Hulk. Pronto, acabou. Hulk bravo. Agora acabou, gente. Agora acabou. De nada, Mulher Hulk. De nada, cara. Precisando da minha ajuda, pode me chamar que eu sou o Ben 10, hein? É só ligar, ligar para o meu relógio. Liga para o meu relógio que eu atendo. Bom, pessoal, deixa eu comprar aqui a Mulher Hulk. A gente também vai fazer outro vídeo separado para ela, né? Assim como o Fim e FanFum. Mas, mas, eu sei que é triste, mas esse vídeo vai ficando por aqui, cara. Se você se divertiu com esse vídeo, apesar de ser triste ele acabar, se você se divertiu, promete que deixa o like aí para mim, hein? Deixa o like aí embaixo. Compartilha esse vídeo com seus amigos para eles conhecerem esse vídeo maneiro também. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, Ben 10. E valeu, Hulk. Tchau, gente. Fui!